Número 2 Já está a equipa israelita com primeiros momentos de posse de bola e a chegar já ao 1-0 Golo apontado, creio que por Catarino o camisola 4 e capitão de equipa Catarino que é um excelente jogador, jogava precisamente na equipa alemã que há pouco aqui esteve em campo o Real Monster a chegar ao 1-0 A equipa israelita com o primeiro momento de posse de bola